ORAÇÃO DA MEIA-NOITE Boa noite a todos. Está começando mais uma oração da meia-noite. É com muito prazer e alegria, estou aqui mais uma vez para orar com você, para abençoar a sua vida e determinar o milagre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a você que desde já prepare o seu copo com água. O meu já está aqui pronto, daqui a um pouco. Nós estaremos orando, abençoando, consagrando esta água, aonde ela será um veículo do poder de Deus. E quem tomar dela vai se ver livre dos males, das maldições que lhe cerca. E se porventura você tem alguma ferida, alguma alergia, você vai lavar com esta água e vai cicatrizar o mais rápido possível em nome do nosso Senhor Jesus. É só tomar essa atitude de fé e você vai ver que o milagre vai acontecer. Hoje eu quero falar a respeito do tempo. O tempo, infelizmente, tem destruído os sonhos de muitas pessoas. Tem levado a muitas pessoas deixar de acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje. O tempo tem aprisionado a muitas pessoas na ansiedade, por exemplo. E com isso, muitas pessoas têm colocado os pés pelas mãos. Têm colocado a sua vida em situações de risco, em situação difícil, porque não têm tido a paciência para esperar e para acreditar que o milagre vai acontecer. Quantas pessoas que eu já atendi que têm sonhos extraordinários, têm sonhos maravilhosos e que, infelizmente, estão querendo desistir porque não está acontecendo do jeito dela, do tempo dela, do modo dela. e, com isso, ela quer deixar de acreditar de que um dia, realmente, ela pode ser feliz, de que um dia, realmente, ela pode conquistar, ela pode ser abençoada, ela pode viver algo novo na vida dela. Eu digo a você, por mais difícil que esteja a sua realidade, por mais complicada que esteja a situação que você esteja passando agora, não deixe de acreditar que, no tempo certo, na hora certa, o milagre vai acontecer. É lógico que a gente quer que as situações sejam tudo do nosso jeito, do nosso modo, do nosso tempo. Se a gente pudesse, a gente resolveria tudo assim, no estalar de dedos. Mas é como dizem a Eclesiastes, capítulo 3, há um tempo para tudo debaixo dos céus. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de se alegrar, há um tempo de ficar triste, há um tempo de plantar, como também há um tempo de colher. Uma das coisas que eu aprendi, que se nós tivermos, por exemplo, quatro tarefas de terra e plantarmos nestas quatro tarefas de terra, ainda hoje, nós não vamos colher o fruto no mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. porque tem frutos que vai dar com três meses, com seis meses, tem outros que irão dar com nove meses, cada um vai ter o seu tempo, mesmo que venhamos ter plantado no mesmo dia, mas cada um terá o seu tempo, o seu tempo de produzir. Do mesmo modo é a sua vida. Existem situações que você vai acontecer hoje, que você vai alcançar agora, que amanhã você vai ver que vai chegar na sua vida, mas existem situações que vão demorar. E não é porque vai demorar que você deve deixar de acreditar que o milagre vai acontecer. Não é porque não vai ser agora que não vai acontecer. A fé que eu tenho é, se não foi hoje, vai ser amanhã. se não foi agora, vai ser depois. Mas o meu milagre, ele vai chegar. A minha bênção, ela vai chegar na minha vida. E tudo vai dar certo para honras e glórias do meu Deus, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não deixe com que os seus sonhos, seus planos, venham a ser destruídos por causa que ainda não chegou o tempo. e não coloque os pés pelas mãos querendo fazer algo que você ainda não pode fazer, atropelando tudo. Vá no tempo certo, no tempo de Deus, no momento de Deus. E tenha certeza que por mais difícil que seja a sua realidade, o milagre vai acontecer. Há muitas pessoas que agora estão sofrendo com ansiedade. há muitas pessoas que agora estão sofrendo porque não chegou o tempo dela ainda. Sabe, uma das coisas que quando isso quer acontecer comigo, eu paro e penso, eu encaro como uma gestação. Uma mulher, quando ela está gestante, ela tem que esperar o tempo certo de dar à luz àquela criança. Não pode nem ser antes, não pode também ser depois, tem que ser o tempo certo. Do mesmo modo, é o nosso milagre, é a nossa bênção. Talvez, se conquistarmos antes, irá nos prejudicar, irá atrapalhar a nossa vida. Nós, como queremos rápido que aconteça, nós iremos dizer, não, mas se acontecer, eu vou permanecer firme diante de Deus, me faz lembrar de um momento que eu estava fazendo uma reunião e era próximo ao final do ano e tem aquele prêmio da loteria que é altíssimo valor. E eu disse, olha, tem muito crente que diz, ah, se eu pegasse esse dinheiro, eu daria uma oferta especial para a igreja, eu daria um dízimo extraordinário. Eu disse, tem gente que se pegasse esse dinheiro, não queria nem saber mais do pastor, não queria nem saber mais de igreja, nem de Deus, nem de Jesus. Aí eu disse para uma pessoa, se a senhora pegasse esse dinheiro, a senhora continuaria sendo fiel a Deus? Será que a senhora continuaria vindo à igreja, como a senhora vem? Ela disse, ah, com certeza, pastor, Deus me dê? Deus não precisou dar a ela o prêmio. da loteria para ela mudar. Hoje, ela tem um trabalho muito bom e, infelizmente, esfriou na obra de Deus. Então, Deus sabe o que está fazendo. Se ainda não chegou o seu tempo, não vá reclamar, não vá murmurar, nem muito menos desistir. Persista, insista, persevere, acreditando que, quando chegar o tempo certo, a hora certa, o seu milagre vai acontecer. A dor da espéria é terrível. Eu sei disso. Mas, eu digo a você, vai valer a pena. Vai valer a pena. e, quando você menos esperar o milagre que tanto você espera e deseja, vai estar aí na palma das suas mãos e você vai acabar desfrutando e nem lembrará dos momentos de aflição, de angústia, de dor, de ansiedade que você sofreu para chegar aonde você chegou, para ter o que você tem e para ser o que você vai se tornar. Então, continue confiando. Continue esperando em Deus. Não deixe a tua ansiedade fazer você pular do barco. Não deixe, porque está demorando, você desistir de acreditar que o milagre vai acontecer. Por mais difícil que seja, creia, a resposta chegará em nome de Cristo Jesus. É por isso que eu quero ler aqui no livro de Salmos, capítulo número 40, é um Salmos muito conhecido, no versículo número 1, quando diz Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. você pode estar agora aí no poço, num momento difícil, num momento complicado. Ah, pastor, mas eu queria rápido o meu carro, eu queria rápido a minha casa, eu queria que acontecesse logo isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Espera com paciência, confia e acredita. quando chegar a tua vez, não vai existir demônio no inferno, vizinho invejoso, familiar invejoso que possa impedir de você conquistar. Chegou a sua vez, a porta vai estar aberta. E como diz lá em Apocalipse, capítulo 3, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, eu sou aquele que tem a chave que abre a porta e ninguém fecha e que fecha e ninguém abre. Então, que você creia, que você confie e acredite e pode ter a certeza que o milagre vai acontecer. Então, a mensagem que eu passo para você nesta programação, não deixa o tempo destruir os teus sonhos. Se não foi hoje, vai ser amanhã. Se não foi agora, vai ser depois. Mas o seu milagre vai chegar. Não olha para teu familiar, por exemplo, que você tanto quer ver a mudança dele e dizer, ah, isso aí nunca vai mudar não. Olha, tanto tempo que eu já estou orando por ele, tanto tempo que eu estou pedindo, acredite que vai ter o dia certo, o tempo certo e a hora certa. Esses dias, uma mulher pôde testemunhar na igreja que, há nove anos, ela orava pelo esposo. O esposo é um viciado. O café da manhã dele era uma dose de cachaça. Às vezes, ela vinha da igreja, saía da igreja para ir para casa, melhor dizendo, e ela encontrava ele na calçada bêbado. Próximo à casa dela, existe uma rua que parece que existe um espírito lá. Porque eu nunca a vi juntar tanto bêbado como junta naquele lugar. mas hoje, ela pode ver o seu marido liberto, o seu marido transformado. Quantas vezes ela pensou em desistir? Várias. Como eu sei que muitas das vezes você também vai pensar em desistir. Está o pau da barraca, pular do barco, dizer, perdi, acabou, não vai dar certo não para mim não. Mas eu digo, não faça isso. acredite, confie na palavra de Deus, pois ele é fiel e ao tempo certo você vai alcançar do seu milagre em nome de Cristo Jesus. Então, eu quero fazer uma oração para você agora, principalmente você que é uma pessoa ansiosa, principalmente você que está aí colocando os pés pelas mãos, principalmente você que está aí em um momento difícil, querendo largar tudo, deixar tudo, por conta das dificuldades de sua vida. Acredite, a resposta chegará em nome de Cristo Jesus. Pegue o seu copo com água, vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se possível, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Eu venho a Ti, Senhor, apresentar a cada uma destas pessoas. Ah, Senhor, a dor da espera realmente machuca, porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, do nosso modo, do nosso tempo, mas sabemos, Senhor, que há um tempo para tudo debaixo dos céus. Como quando o homem, o agricultor, ele lança a semente e ele tem que esperar o tempo certo para aquela semente dar o seu fruto. como a mulher, quando ela fica gestante, ela tem que esperar o tempo certo para dar a luz àquela criança, nós também temos que ter a paciência e esperar o tempo certo para que o milagre aconteça. Então, não deixa, Senhor, com que o diabo aproveite essa situação de não ter chego o tempo desta pessoa para fazê-la desistir, largar tudo, abandonar os seus sonhos, os seus planos e propósitos, mas que estas pessoas sejam perseverantes, sejam ousadas e que elas confiem. Não foi hoje, vai ser amanhã. Não foi agora, vai ser depois. Mas o meu milagre irá chegar. Então, Senhor, fortalece quem está fraco, levanta quem está caído, anima o que está desanimado. E se porventura existir alguma ação do mal, que seja vencida e destruída agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o mal saia, soma e desapareça. Eu abençoo e consagro esta água, seja ela o veículo do poder de Deus para curar, para libertar, para abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crer, diga amém e diga graças a Deus. Pode tomar de sua água. Graças ao Senhor Jesus, nós estamos chegando ao final de mais uma edição da oração da meia-noite. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente, que Ele te fortaleça, que Ele te abençoe e proporcione o bom desejo do seu coração. Seja cristocêntrico. que o Senhor Jesus Cristo Mas Amém. Amém.